Fala, galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Bom, estamos chegando aqui para falar um pouco aí de mais uma renúncia que acabou acontecendo no Grêmio Esportivo Brasil. Toda, agora, toda a diretoria que acabou sumindo, um chavante, lá depois da última partida da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, uns 10 dias depois da partida da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, ela acabou renunciando aos seus cargos dentro da direção do Grêmio Esportivo Brasil. E é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o teu like, é muito importante aqui para o canal voltar a crescer, né? Teve uma estagnada aí, que eu até parei de gravar vídeos, mas como eu já expliquei para vocês, estava com equipamento ainda um pouco, deu problema no equipamento, então a gente foi atrás de um outro equipamento. Bom, gente, na sexta-feira, depois de uma baita vitória do Brasil diante do Náutico na quinta, uma vitória desvirada, com muitas nuances, o Brasil jogou bem, tudo começou com a escalação, uma escalação muito modificada pelo técnico Gerson Testoni, depois ela foi justificada, essa escalação, pelo ex-presidente Carlos Monks na entrevista coletiva. Bom, vamos começar pelo começo, né? 22 dias durou a gestão de Carlos Monks. E o ponto principal da saída dele do Grêmio Esportivo Brasil foi após o jogo contra o Vitória, o retorno à cidade de Pelotas, e a direção do Brasil entrou no vestiário e cobrou os jogadores pela derrota por 4 a 0. Isso não repercutiu nada bem dentro do vestiário do Brasil. Não repercutiu nada bem dentro do vestiário do Brasil. Inclusive, alguns jogadores reagiram e cobraram a direção, principalmente a questão dos salários atrasados, da estrutura que não está das melhores durante o ano, e a bagunça que o Brasil está, né? A bagunça administrativa, o Brasil não tem norte, o Brasil barco à deriva, barco à deriva no meio do oceano, a bússola quebrou, tudo quebrou, tudo quebrou, não tem para onde ir, não tem lado, não tem norte, não tem direção. Esse é o Brasil em 2021. E os jogadores cobraram a direção, não repercutiu bem isso porque o Brasil ainda está devendo cerca de 50% da folha de agosto. O Brasil ainda não pagou a folha de agosto, isso que já venceu a folha de setembro e já está agora para vencer a folha de outubro. Então, provavelmente três meses em que o Brasil vai fechar de salários atrasados. Bueno, e aí, o que aconteceu? Na quarta-feira, véspera do jogo, aliás, na terça-feira, anti-véspera do jogo, porque na quarta quem falou foi o Gerson Testoni, mas quem deu entrevista a Rádio Pelotense foi o zagueiro Arthur. E o Arthur acabou falando de uma série de situações que estavam acontecendo no Brasil, que faltava diálogo, que a direção em nenhum momento conversou com os atletas, conversou com os jogadores. Isso não repercutiu bem dentro do vestiário. Ou na direção no Brasil, na realidade, e também por certa parte dentro do vestiário. Tanto que o Arthur Henrique é sacado do time justamente por conta dessa entrevista que ele deu ao Fernando Manassa na Rádio Pelotense. Inclusive, outros jogadores acabaram sendo sacados porque não estavam interessados em jogar mais. Não queriam mais jogar e ele está na reta final do contrato. Então, por isso que resolveram tirar esses jogadores do time ficou bem claro na escalação quem é que está afim, quem é que não está afim. Por mais que alguns tenham ficado no banco de reservas, não foram utilizados e não serão utilizados até a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, acontecem muitos desmandos dentro do vestiário ou dentro da direção no Brasil, muitos desmandos dentro da direção no Brasil que acabam atrapalhando o funcionamento do vestiário. A gente sabe sempre que no vestiário sempre tem as lideranças, seja elas positivas e muito positivas, seja elas aquelas lideranças que acalmam mais o ambiente. A gente sabe que nos últimos anos o Brasil tinha o Everton como uma liderança super positiva, o Matheus Nogueira também uma liderança muito positiva, o Leandro Camilo também uma liderança muito positiva, em outras temporadas tinha o Leandro Leite também, que era uma liderança super positiva e que comprava o barulho da direção. Na realidade não é bem barulho a palavra, certo? A direção prometia uma situação para eles e eles davam esse voto de confiança e normalmente a direção passada acabava cumprindo com eles todos, tudo que era prometido. A gente sabe que no futebol prometer para o atleta alguma coisa é muito complicado porque vai chegar uma hora que ele vai cobrar. Então, muita situação de bastidor acabou acontecendo, até falei no outro vídeo, falei também no podcast que parece que há muita briga dentro do Brasil para saber quem é que manda mais. Na realidade, precisa ter uma unidade. O Brasil sempre que teve unidade foi bem. O Brasil sempre quando teve as pessoas certas, nos cargos certos, sempre esteve bem ou não passou aperto dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil passou aperto, não soube para quem pedir ajuda e não pediu ajuda no momento certo. Depois houve arrependimento, tentou correr atrás, tentou pedir ajuda e aí essa porta já estava fechada. Então, não houve pessoas mal erráveis, pessoas que soubessem lidar com a situação e pessoas que soubessem resolver a situação dentro do clube, e tanto que o Brasil está na zona do rebaixamento, é o Lanterna, é o pior time do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo assim, os jogadores conseguiram mostrar, aqueles que estavam afim de entrar no campo, aqueles que estavam afim, aqueles que estavam comprometidos com a causa do Brasil, com a camisa do Brasil e com a torcida que esteve presente, sim, em alguns momentos, não presencialmente, mas contribuindo com o valor da mensalidade, contribuindo com os ingressos virtuais, contribuindo de qualquer forma. Esses torcedores foram premiados na partida de quinta-feira com a entrega desses jogadores. Não pode ser um primor técnico, mas esses jogadores estiveram comprometidos, esses que entraram em campo na quinta-feira, diante do Náutico, estiveram comprometidos com a camiseta do Grêmio Esportivo Brasil. Isso é extremamente importante para o torcedor saber quem realmente está afim de jogar. Quem não está afim de jogar não entrou em campo, quem não estava afim de jogar, sequer foi relacionado para a partida. Enfim, no Brasil chegou um momento em que não se tem mais como cobrar dos jogadores. Não tem mais como cobrar dos jogadores. A direção não fez a parte dela. A direção não honrou, não foi ponta-filho com eles. Então, não tem como cobrar dos jogadores. Não há o que cobrar. Não há coragem para chegar para o jogador e dizer que ele precisa fazer aquilo se você não cumpre a sua palavra, você não cumpre o seu compromisso como dirigente que você assumiu com os jogadores no momento da assinatura do contrato. Enfim, muitos desmandos, pessoas tomando decisões sem uma unidade, sem uma consonância dentro da direção e acabou acontecendo o que aconteceu. Bom, toda a direção que foi eleita na chapa do Nilton Pinheiro caiu, toda ela caiu. Na realidade, todos eles pediram para entregar o cargo. O Nilton, o Carlos Renato Moreira, o Carlos Monks, o Cláudio também, o Cláudio Carvalho também pediu para sair. Então, todo o departamento, toda a direção executiva e departamento de futebol do Brasil está fora. Então, cairam. Agora, o Brasil é tocado pelo presidente do Conselho Deliberativo, que foi eleito há menos de um mês atrás, que é o Evânio Tavares. É o Evânio que vai comandar agora o Brasil nos próximos dias. Agora, o torcedor já se manifestou, que quer novas eleições. Como caiu toda a chapa, não ficou ninguém, ninguém assumiu o clube, todo mundo renunciou. E aí, o que acontece? Há uma brecha no Estatuto que o presidente do Conselho tem que nominar três pessoas para comandar o Brasil até o final do mandato. Mas como toda a chapa caiu, também diz no Estatuto que há possibilidade de novas eleições, que eu acho que é a mais correta. Abre-se um período de inscrição para chapas e aí se faz uma nova eleição no Grêmio Esportivo Brasileiro. Talvez assim o torcedor tenha a possibilidade do voto e o torcedor tenha as condições de colocar quem ele quer na direção do clube. Enfim, o Brasil vive uma situação complicadíssima, está sem norte, é um barco à deriva e não se sabe para onde o Brasil vai. Certo, galera? Não se esqueça de inscrever no canal, ativar as notificações, clicar no sininho, deixar o like, curtir, comentar e compartilhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!